Uma discussão entre dois homens acabou deixando um deles esfaqueado na madrugada do último domingo na Rua dos Cedros, que fica no bairro Jardim 2, aqui em Nova Mutum. De acordo com o boletim de ocorrência, os dois homens moram na mesma kitnet. E a discussão teria começado depois que um deles disse que tiraria as coisas da kitnet. O suspeito então partiu para cima do amigo e eles entraram em uma luta corporal. E a vítima acabou sendo esfaqueada. Durante essa luta corporal, uma terceira pessoa que também estava na kitnet acabou tendo lesões leves. E o suspeito também ficou com lesões na região do ombro e da perna direita. Os vizinhos, que acompanharam tudo, chamaram uma equipe do corpo de bombeiros e a polícia também foi acionada. E o suspeito terminou aqui, na Delegacia Judiciária Civil, para explicar o que aconteceu. A vítima foi socorrida com ferimentos leves e levada até o hospital municipal. Já na madrugada de sábado para domingo, fomos acionados sobre um ferimento de arma branca. Uma ocorrência que é um acidente com faca ou uma agressão. No local foi verificado que os dois, parece que tinham discutido após estarem bebendo num bar, uma discussão. E um desferiu esse golpe de faca na região do braço de um. Foi conduzido mesmo para o hospital com ferimentos e acionado a guarnição da PM para saber o motivo desse esfaqueamento um contra o outro. Provavelmente é uma briga após discussão de bebida, alguma coisa. E foi acionado a PM e tomou as medidas cavíveis contra o agressor. Ele foi encaminhado para o hospital municipal muito ferido? Não, o ferimento dele não foi tão grave que causaria risco à vida, né? Mas foi conduzido devido a um corte que teria que ser dado alguns pontos na região, né? Devido a ser um corte contuso no local do braço dele. Qual que é a orientação, de repente, para os vizinhos que escutem alguma briga ou algo do tipo? É, primeiramente, é tentar não se envolver, né? Ligar a polícia militar e o corpo de bombeiros, né? Nesse caso aí, entrou em a guarnição do bombeiro da PM em conjunto. Devido a ser uma agressão com uma faca, né? Uma arma branca. Nesse caso, o pessoal, ao ver esse aí, deve entrar em contato com a polícia militar através do 190 ou para o bombeiro através do 193.